Fui na velha rezadeira Segunda-feira será outro dia E no próximo domingo Santa Clara Manda clarear, vem! Manda nanã, deixa a chuva cair Manda nanã, deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair Minha luz de todo dia Mesmo na noite dá sempre o luar Eu sei quem me guia No meu horizonte o sol não vai faltar Minha estrela guia Com certeza vai brilhar E vai pedir a Santa Clara Manda clarear, vai! Manda nanã, deixa a chuva cair Manda nanã, deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair Foi na velha rezadeira Foi na velha rezadeira Cruzei as costas e o peito Todo mal foi desfeito Eu vi folha murchar Se eu pudesse dar um jeito neste mundo Mas deixar como ele fez Mas deixar como ele fez Deixa o mundo como está Segunda-feira Será outro dia E no próximo domingo Santa Clara Manda clarear, manda! Manda nanã, deixa a chuva cair Manda nanã, deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair Minha luz de todo dia Mesmo na noite dá sempre o luar Eu sei quem me guia No meu horizonte o sol não vai faltar Minha estrela guia Com certeza vai brilhar E vai pedir a Santa Clara Manda clarear, vem! Manda nanã, deixa a chuva cair Manda nanã, deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair E manda, manda! Manda nanã, deixa a chuva cair Manda nanã, deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair A chuva tá no seu tempo Deixa a chuva cair A chuva vai cair, vai molhar todos nós Manda nanã, clareia minha mãe E clareia! Eee!